Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês os meus seis novos perfumes, tá bom? Como vocês sabem, eu sou uma apaixonada por perfumes, eu gosto muito, né? Então eu vou começar a mostrar os que eu encomendei no mês passado, chegou semana passada para mim. Foi esse da Jequiti, que eu encomendei, e chegou a Cláudia Leite Intense e Adriane Galisteu Black. Esse Adriane Galisteu Black é lançamento. Eu não sei a data do lançamento, eu acho que foi em junho ou julho que lançou esse perfume, tá? Chegaram, todos os dois são bons, bons perfumes, gente, parece perfume importado, de tão bom que é, todos os dois, tá? Gostei muito, esse aqui foi R$ 89,90, o da Cláudia Leite foi R$ 89,90 e o da Adriane Galisteu foi R$ 79,90. Esse aqui eu já usei duas vezes para sair à noite, gente, esse perfume aqui só dá para usar à noite, ele é muito elegante, muito chique, tá? E já usei, usei num casamento, fui num casamento com ele, eu quis mesmo experimentar, e muito bom, muito elegante, muito bacana, gostei, tá? Depois eu vou fazer uma resenha desses dois, para mais detalhado, tá? E, gente, esse da Gabriela Sabatini, eu nunca tive, me bateu uma curiosidade, porque eu vi um vídeo, ai, eu não me lembro do nome da moça, acho que é Sandra, do Youtube, acho que é Sandra o nome dela. Aí, eu vi, achei, achei tão, tão, assim, tão legal o que ela falou sobre o perfume que eu gostei, para mulheres determinadas, eu me considero uma mulher muito determinada, né? Então, eu gostei demais desse perfume, ele tem um frescor, ele é marcante, gente, quem não gosta de perfume marcante, de chamar atenção, isso aqui não serve, não. Ele tem um docinho equilibrado, mas ele é marcante, ele é forte. Então, quem não gosta desse tipo de perfume, não compra, não compre, tá? Outra coisa, esses perfumes da Jequiti, todos dois, são fortes, são marcantes, tanto o Adriane Black, quanto o da Cláudia Leite, são perfumes fortes, tá? Se vocês estiverem interessadas, saibam sobre isso, tá bom? Não é perfume delicadinho, não. E esse aqui foi uma grata surpresa, esse sapatinho, porque eu gostei muito do perfume dele, ele é muito sofisticado, e ele é leve ao mesmo tempo. Eu, particularmente, eu uso de dia, uso pouco, uma quantidade pouca, mas eu uso de dia, tranquilamente, tá? Mas muita gente que eu vi na internet e tal, tem muita gente que usa isso aqui à noite, tá? É uma fragrância marcante, ela deixa rastro, e olha, a fixação dele é muito boa. Esse perfume me surpreendeu. Paguei nele, foi R$ 99,90, numa promoção. Foi numa perfumaria aqui na Taquara, que eu comprei, tá bom? Então, esse perfume aqui que eu vou mostrar agora pra vocês, que é esse daqui, que é um nome todo complicado, que eu nem vou falar, que é alemão, né? E eu nem sei falar esse nome aqui. Aí, mas ele é o 4711. E ele é muito antigo, esse perfume, gente, é muito antigo. Ele é da época de... Ele foi lançado pela primeira vez em 1790, 1700 e pouquinho. Quase no finalzinho, no finzinho da década de 1700, tá? Entrando pra 1800. E era da época, o negócio de Napoleão Bonaparte, essas coisas. E esse perfume aqui, gente, ele é muito fresco. Na verdade, ele é masculino. Mas quando eu senti o perfume, o cheiro dele, é um cheiro de limpeza. Muito, muito bom. É um perfume cítrico, sofisticado. Bacana. Esse aqui, tá? É isso aqui que eu achei. Aí, eu comprei. Não quis nem saber se era de homem ou não. Mas só sei que tem um cheiro de limpeza. Um cheiro muito bom, muito agradável. Tá bom? Foi esse aqui. Esse aqui eu paguei nele. Foi... É... Foi... 99,90... 89,90. Deixa eu ver se ainda tem aqui. Não sei se eu tirei. Foi... 99,90. Olha lá. Drogaria Venâncio. 79,90. Tá bom? Paguei nele. E vem 100ml, tá? 100ml. Perfume maravilhoso. Valeu a pena. Valeu a pena. Tá? Eu comprado ele. Tava na promoção nessa farmácia. Que eu já vi em alguns lugares. Tava 100 e pouco. 114, 120, 130. E lá tava na promoção. E eu comprei. Aí eu vi. Gostei do cheiro e comprei. Tá? Gente, original, tá? Eu só compro coisa original. Tá aqui o certificado com holograma. Tudo bonitinho. Original mesmo. Não é falsificado, não. Esse aqui é o Aflorar da Eudora. Ai, gente. Que perfume gostosinho. Esse daqui é bem delicado. Pra... Pra as mulheres que gostam de perfumes mais delicados. Mais suaves. Esse aqui é uma boa... Uma boa dica, tá? E ele é muito gostoso, delicado, suave. Ele tem um fresquinho, gente. Tranquilo. Dá pra usar de dia tranquilamente. Gostei muito. Olha só o detalhe do enfeitezinho da florzinha. Todo delicado de florzinha rosa. Lindo, né? Até a caixa dele é bonitinha. Foi R$ 69,90. Vem R$ 95 ml. R$ 69,90. Comprei no Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Numa perfumaria pertinho da Finac. Tá? Quem mora no Rio de Janeiro, ou estiver passeando aqui, vai no Barra Shopping, na loja Finac. Ele é uma loja, uma perfumaria pertinho da Finac. Tá? R$ 69,90. Bom preço. Tá? Perfume gostoso, bom. E esse aqui eu ganhei de presente. Ganhei. Eu senti esse perfume. Eu senti o cheiro dele numa loja. Numa perfumaria. Eu achei, gostei dele. Achei bacana. E aí, o meu querido. Tava perto de mim. Viu que eu fiquei interessada. E num outro dia, ele chegou com isso aqui. E me deu. Muito legal. Muito gostoso. Muito bom. E olha, eu pensava que esse perfume falavam tão mal dele. Falaram tão mal que ele era enjoativo, que ele era floral, cheiro de flores. Que era floral, adocicado. Não achei nada disso. Não achei nada disso. Eu achei ele um perfume feminino, delicado, gostoso. E ele já foi muito copiado, né? Então, é isso. Ele já foi muito copiado, esse perfume. E a gente sabe que esses contratipos, esses perfumes inspiração que tem por aí, já foi muito copiado esse perfume. Então, é isso. Mas esse perfume aqui é delicioso. É Eau de Parfum. Vem 100ml. 100ml. E esse perfume é muito gostoso. Já usei bastante, gente. Olha, já tá aqui. Muito delicioso. Muito gostoso. Gostei. Tá? Então, gente. Esses foram os meus perfumes. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é só pra mostrar mesmo. Depois eu vou fazer uma resenha mais detalhada desses dois. E talvez eu faça um também do Gabriela Sabatini. O da Kenzo eu não vou fazer resenha dele, porque já tem muita resenha na internet sobre ele. Tá? Eu vou fazer do Aflorá. Vou fazer desse daqui também. Desse. Eu vou fazer resenha desses daqui todos. Só o da Kenzo que eu não vou fazer, porque já tem muita coisa na internet sobre ele. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!